E no município de Esteio, a 25 quilômetros da capital gaúcha, Porto Alegre, a presidenta Dilma participou da abertura da Expo Inter, exposição internacional de animais, máquinas, implementos e produtos agropecuários. Durante o evento, a presidenta Dilma destacou a importância e o trabalho realizado pelos agricultores brasileiros. A Expo Inter é um dos maiores eventos agropecuários da América Latina. A presidenta Dilma Rousseff veio ao Rio Grande do Sul para a abertura oficial da exposição, que é tradicional no Estado. A primeira foi realizada em 1901. Nesta edição, mais de 5 mil animais estão em exposição, a maioria de exemplares premiados. A programação inclui seminários, apresentações culturais e feira da agricultura familiar. O pavilhão internacional reúne delegações do Uruguai, Chile, Argentina, Peru, Equador e Alemanha. Só para se ter uma ideia da importância desta feira, segundo os organizadores, durante nove dias, em valores devem ser movimentados mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Cerca de 800 milhões apenas com as vendas de máquinas agrícolas. O ministro da Agricultura lembrou o crescimento da agropecuária nacional nos últimos anos e espera a aprovação pelo Congresso Nacional de um projeto para reduzir preços aos produtores rurais. No fim de setembro, estaremos votando o projeto que permite redução de até 45%, com qualidade, os preços, beneficiando sobremaneira os produtores rurais. A presidenta Dilma destacou o salto de investimentos do Plano Safra de 2003 para 2011, de 27 bilhões para 107 bilhões de reais. O volume recorde de recursos deste ano faz jus à importância e ao trabalho dos agricultores brasileiros. Esses recursos serão oferecidos aos agricultores deste país em condições adequadas ao seu desenvolvimento, principalmente porque nós estamos oferecendo juros que nas condições atuais brasileiras são praticamente negativos, juros de 6,75% ao ano no máximo. Mas o Plano Safra prevê muito mais do que isso. Todas as medidas que tomamos visam facilitar a vida do produtor rural, tornando menos burocrática a sua relação com o Estado e criando facilidades para o aumento da produção e da produtividade. e criandoetta Allen e criandoalidade. Música